O Senado aprovou o programa Bicicleta Brasil. Se você gosta de bike, fica comigo que eu já te explico. Em Brasília, pouca gente tem a sorte de poder ir de bike até a estação do metrô, deixar ela lá e continuar o trajeto no vagão, fazendo o caminho inverso no fim do dia. É que tem muito pouca ciclovia, os trechos até a estação são perigosos, nos pontos de ônibus nem tem bicicletário, vira o caos. No fim das contas, todo mundo anda a pé ou de carro até chegar ao transporte público. E qual a novidade? É que o Congresso acaba de aprovar uma lei que estimula os bicicletários públicos, as ciclovias e as ciclofaixas. Você tá achando balela? Ficou aí dizendo, até parece, com que dinheiro? Eu te digo, com 15% do que é arrecadado com multa de trânsito. E quanto é isso? Mais ou menos 1 bilhão e 300 milhões de reais por ano. E se precisar de mais, pode usar o que é arrecadado com a CID, o Imposto do Combustível. E quem coordena? O Ministério das Cidades. Esse foi o Projeto de Lei da Câmara 83 de 2017. Ele deve entrar na Política Nacional de Mobilidade Urbana. Vamos torcer pra isso funcionar, né? Política Nacional de Mobilidade Urbana. E das files do Einsatzaut文 todavía não é enorme. Parabéns. Parabéns.